Um jogo que pode decidir a nossa classificação, diz o meia do Paysandu sobre o confronto contra o Vitória. Por conta da suspensão de Mikael, o camisa 5 deve iniciar a próxima partida entre os titulares. Alô torcida fiel bicolor, seja bem-vindo, inscreva-se e fique atualizado com todas as notícias do Paysandu. O Paysandu vai enfrentar o Vitória, domingo, às 16h, no Estádio Barradão, em Salvador, pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro. O Papão está muito perto de garantir vaga para o quadrangular, um resultado positivo pode encaminhar o time bicolor para a próxima fase. Wesley deve ser titular, pois Mikael está suspenso. O camisa 5 pode jogar sua 16ª partida com a camisa bicolor. Ele teve um ótimo início pelo Papão, estreou marcando dois gols, mas não conseguiu segurar a vaga. O volante poderá ter uma nova oportunidade para mostrar seu futebol. Na entrevista coletiva de sexta-feira dia 15, o volante Wesley deixou o seu apoio ao torcedor sobre um camisa 9. O jogador explicou sobre por que o Paysandu deveria trazer um centro-avante. Ele comenta que os jogadores estão sempre preparados para suprir possíveis ausências. É que às vezes temos suspensos e pode chegar como reforço para a reta final para nos ajudar. Acho que pode ser importante ter mais uma peça, uma surpresa, até para estar nos ajudando nesta parte final, da Série C. O professor pode contar com todos. Quem jogar vai dar conta do recado. Todos estão trabalhando para suprir aqueles que não estão. Creio que não vai mudar nada. O time que tiver mais vontade, dedicação, querer ganhar, buscar o gol o tempo todo, vai sair com um resultado muito bom. É um jogo que pode decidir a nossa classificação. Creio que será um jogo difícil, disputado e aguerrido. Disse o volante. Natural de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, Wesley, de 22 anos, foi revelado na base do Atlético Mineiro. O volante também teve passagem pelo Tupi, clube da cidade do volante. Deixe nos comentários a sua opinião. Fique com Deus e até o próximo vídeo.